Fala apaixonados pelo futebol, bom dia, boa tarde, boa noite, o assunto agora é os melhores do Brasileirão 2024, vai começar dia 13 de abril, mas o certo seria eles analisar quem será os melhores, mas eles já estão analisando os melhores, eu acho que tem que esperar começar para ver quem vai se sair os melhores, mas está aí, o debate esportivo escolheu os melhores jogadores do Brasileirão, também colocaram o Hendrick mais, Hendrick logo vai sair, não dá para contar muito, mas também os melhores técnicos são 8 estrangeiros e 12 brasileiros. Deixe sua opinião, deixe seu comentário, ajuda muito o canal a crescer, se inscreva no canal para dar uma moral, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo, vamos para o vídeo. Extraordinário e os times que na nossa opinião correm risco de queda, memorizar as prateleiras e no próximo bloco, além dela, vamos queimar a língua também, tentando montar uma seleção pré-brasileirão, pegando os destaques, posição por posição, quais são os jogadores que chamam mais atenção, apresentar os treinadores, lembrar dos 10 maiores jogos da história do torneio, eleitos pelo GE, e mostrar que esse ano também teremos um recorde de jogadores estrangeiros. O Seleção Esporte TV volta já já e vamos para o intervalo, fazendo um convite para vocês, um convite do Premier, que é a plataforma na qual vocês podem acompanhar. Sexta de volta, está chegando a hora, começa amanhã, a gente está colocando aqui alguns destaques desse campeonato brasileiro, infelizmente o maior de todos, na foto, a gente vai poder curtir só até junho, em junho, a gente tem a data FIFA dos dois amistosos pré-Copa América e a competição, isso quer dizer que jogadores que atuam no Brasil poderão desfalcar os nossos times por até nove rodadas. Na soma dos dois jogos, que antecede a Copa América, mais a competição em si, você pode perder jogadores por até nove rodadas. O Hendrik nem volta da Copa América, então. O Hendrik já vai, já vai para lá como ex-jogador do Palmeiras, já vai disputar os amistosos e a Copa América como jogador na prática do Real Madrid, porque ele não volta mais, então está acabando, infelizmente, essa experiência de ver o Hendrik aqui. Cássio, Hulk, Arrascaeta, Payet, aqui estão alguns dos destaques. A nossa realidade é essa, a gente vende o novo e repatria os mais velhos, olha os destaques, todos acima de 30 anos, muitos acima de 30 anos, olha lá, Hulk, Cássio, Diego Costa, Ener Valencia, Everton Ribeiro, ou é perto de 30, ou acima de 30, já acima, então, assim, é a nossa realidade. Ainda que sejamos um país, hoje, em relação à América do Sul, rico no futebol, e os nossos clubes são ricos em relação aos rivais sul-americanos, mas em relação à Europa a gente é muito pobre ainda. A gente não consegue manter jovens ou jogadores ali de vinte e poucos anos, a gente perde essa galera e traz jogadores mais velhos, que são ótimos, o Hulk é um jogador espetacular, mas já está no seu fim de carreira, já está na lesse-dense dele, entendeu? Então, assim, é uma realidade do nosso campeonato, é essa. Essa nem é a minha maior inveja para o futebol europeu, porque essa é inatingível financeiramente. Sim, é uma questão econômica. Mas tem coisas atingíveis que a gente poderia fazer, cuidar melhor dos gramados. Um far mais agilizado. Tem um calendário mais civilizado, né? Que permita que você não desfalque os clubes por nove rodadas, né? Está preparado para falar da nele e bola, tipo, muitas vezes durante o jogo? Não, algumas vezes, algumas vezes. Está preparado? Está preparado? Mas vai ter coisa boa. Você imagina, vou pegar um exemplo radical aqui, o Flamengo. Varela, Fabrício Bruno, convocado no X-Mandata FIFA, os dois laterais esquerdos convocados no X-Mandata FIFA, Vinha e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e digamos que o Dorival queira levar o Pedro. O Flamengo pode perder nove jogadores na Copa América. Como é que você faz, por melhor que seja o seu elenco, para jogar em alto nível sem nove jogadores? Então a gente faz previsões hoje que a gente considera lógicas, racionais, analisando os elencos. E aí vai chegar em junho e pode bagunçar completamente o Campeonato Brasileiro. E o time que, eventualmente, vamos supor, eu acho que o Galo tem uma condição de perder poucos jogadores. Talvez o Arana, né? Que não foi chamado pelo Dorival ainda. Pode ser que se o Palmeiras perder muito jogador, como deve perder, o Flamengo, como deve perder, e o Galo não perde, pode ser que essas nove rodadas bagunçem completamente o Campeonato a favor de quem não está desfalcado. Mais de um quarto do Campeonato é muito. É muito, cara. E o Inter pode perder Valencia e Borré. E Rocher, o Goleiro e o Arangues. Até, por exemplo, São Paulo. Digamos que o Rames engata, cara, começa a brilhar. E assim, Inês, Arias e André. Arias e André. O Furacão com o Bento e talvez o Canogre. Quem não vai perder ninguém? Corinthians. Corinthians. Corinthians, o Cuiabá não vai perder ninguém. Não, vai perder. Vai perder o Félix Torres, o Palacios, as duas vezes, para a seleção do Equador. Também perde, exatamente. Também perde. Bom, a gente queria apresentar para vocês alguns destaques e tentar eleger, assim, uma seleção prévia do campeonato. Então, assim, quem que a gente acha que é o melhor goleiro, o melhor lateral direito, esquerdo, os dois zagueiros, o melhor volante, os melhores meias? Vamos passear pelos destaques prévios, né? É que a gente selecionou, a gente procurou nos 20 elencos. Nos 20 elencos, a gente foi garimpar, assim, jogadores com chance, na nossa opinião, de ter algum destaque no Campeonato Brasileiro. Entre os goleiros, o painel é amplo. Porque você tem um goleiro da seleção, o Bento, que foi super bem. Ah, ele tem alguém em altíssimo nível. Super bem. O Cássio, que dispensa apresentações da importância que ele tem. O Everson, que é um goleiro também de seleção brasileira. O Fábio, que na temporada passada, para mim, foi o melhor goleiro do futebol brasileiro. O Everson foi o meu goleiro da seleção do Campeonato Brasileiro. Digo assim, na temporada, eu acho que o Fábio foi o melhor goleiro, né? Mas o Everson, também votei no Everson. Eu votei no Léo Jardim. Também votei no Léo Jardim. O que está na seleção brasileira, está aqui. O João Ricardo é um jogador, o Fortaleza não está bem na temporada, mas o João Ricardo é um jogador muito regular. O Rafael, que é um jogador de seleção brasileira e foi super importante na conquista da Copa do Brasil. O Rocher, que fora do Brasil é tido como o principal goleiro do continente, em atividade no continente. O Rossi, que mal suja o uniforme, mas é o goleiro que... Muito bom esse plano de sócio-torcedor do Flamengo, cara. Do Rossi, né? Muito bom, incrível. Mas sim, é um goleiro que não foi vazado ainda na soma dos estaduais, né? E o Everton, que é um goleiro que pode até não ter feito um grande campeonato brasileiro, mas ele fez a defesa que decidiu o campeonato. Aquele pênalti do Tiquinho aos 37 do segundo tempo, quando estava 3 a 1 para o Botafogo. Falou do João Ricardo, me lembrei. O Santos foi para o Fortaleza e é reserva do João Ricardo. Não barrou o João Ricardo. Sim, sim, sim. Se você tivesse que escolher um goleiro, um goleiro, assim, para a gente formar uma seleção prévia, qual seria o seu preferido? Hoje, Bento. O meu também. Também. Por tudo. Pela qualidade, pela juventude. Moderno. Pela capacidade de defender pênalti. Enfim, Bento. Então formamos um consenso. Também iria de Bento. Bento no gol. Mas o painel é legal. Não. A gente estava lá e passeando pela qualidade do campeonato. Se eu escolhesse o Léo Jardim, estava bem escolhido. O Pedro Rocher, o Cássio, o Fábio. Cara, assim... Claro, não é fácil, não. Agora vamos para a posição que... É uma vantagem. Como a gente não vende goleiro, a gente consegue manter os melhores aqui no Brasil. Perfeito. Mas o Bento está caminhando para ser a venda mais cara de um goleiro. Ele vai, é capaz dele ir. Perfeito. Olha, de lateral direito, que todo mundo considera uma posição super carente no nosso futebol. Inclusive, a seleção sofre com isso. A gente destacou o Bustos do Internacional. O Claudinho, que é um jogador que se destaca no Criciúma, campeão estadual. O Fagner, pelo currículo. O momento do Fagner não é dos melhores, mas é um jogador atração pelo currículo. O Mike, que é um ala no Palmeiras e é um jogador que vem atuando em altíssimo nível. O Rafinha, campeão da Copa do Brasil jogando bem e com currículo invejável. O Samuel Xavier, destaque do Fluminense. O Santiago Arias, reforço do Bahia para a temporada. E o Willian, jogador do Cruzeiro, que já fez um bom campeonato no ano passado. Você vê que já cai um patamar na lateral direita em relação aos goleiros. Uma peneira, né? Eu iria de Samuel Xavier. Eu fico entre ele e o Mike. Eu também. É a minha dúvida. Ele e o Mike. Mas como o Mike tem jogado mais adiantado, eu fico, acho que, com o Samuel também. Você foi de Samuel? Aham. Então eu vou de Samuel, porque senão eu vou perder já. Dois a um. Tudo bem. Samuel, Samuel. Mas talvez não valesse a unanimidade. Talvez o Mike merecesse um voto também. Eu fiquei com muita dúvida. Eu só cravei o Samuel Xavier porque o Mike está jogando numa segunda linha. Porque eu acho o Mike um incrível lateral. Samuel jogou muito no passado. A gente falou até a possibilidade do Mike, em algum momento foi cogitado, a gente chegou a pensar do Mike na seleção brasileira. E o Samuel Xavier arrebentou no ano passado, né? Então eu acho que eu fico entre os dois, mas dou meu voto pro Samuel. Também fico muito entre os dois. O Bustos também é um bom, um ótimo lateral, tem um bom voto também. Então a lateral direita ficou com o Samuel Xavier. Vamos escolher dois zagueiros. Dois zagueiros. O nosso painel de zagueiros, a gente destacou o Alexis Vinícius, do Atlético-Guaniense, que fez um ótimo estadual. O Arboleda, jogador da seleção equatoriana. O Fabrício Bruno, jogador da seleção brasileira. O Felipe Melo, cara, que eu acho que dispensa a apresentação e a temporada que ele fez no ano passado. O Gustavo Gomes, há quem diga que não vive o melhor momento, mas é o Gustavo Gomes, jogador da seleção paraguaia. O Kaique Rocha, que é destaque do Furacão nesse primeiro semestre. O Léo Ortiz, contratado a peso de ouro pelo Flamengo, ainda não conseguiu um protagonismo. O Léo Pereira, jogador titular ao lado do Fabrício Bruno. O Murilo, convocado para a seleção brasileira. E a gente colocou, para fechar o nosso painel, garimpando os 20 elencos da Série A, o Wagner Leonardo. Uma Série B espetacular. Exatamente. Fez uma Série B e está muito bem no atual campeão baiano. Então, como eu disse, a gente olhou os 20 elencos para formar esse painel aqui. Quem seriam os seus dois zagueiros podendo escolher livremente aqui? E se quiser, e se faltou um, não, o meu zagueiro é o Félix Torres, não está aí? Fique à vontade. Fabrício Bruno e Murilo. Pô, eu acho contigo. É, o meu seria isso também. Os dois jogadores, você foi dando razão onde eu invalto. Sim, cara. Pela convocação. Acho o Fabrício Bruno, assim, tem aquela brincadeira dele ter falado que ele era muito rápido, eu acho que ele conseguiu evoluir. Ele tinha isso como ponto forte, mas ele tem isso e outras potências. Claro que ele tem uma concorrência muito grande hoje no Flamengo, principalmente pela contratação do Léo Ortiz, mas eu acho ele zagueiraço. E o começo de temporada do Léo Pereira é muito bom também, né? Muito bom. Então, a gente foi da zaga de dois zagueiros convocados pela seleção, já pode montar o campinho com o Fabrício Bruno na direita e o Murilo na esquerda. De todos esses, eu acho o Gustavo Gomes o melhor zagueiro. É, também. Mas eu não sei se ele vai recuperar o que já foi. Não faz muito tempo, mas não vem sendo a mesma coisa há algum tempo, Gustavo. Gosto muito do Felipe Melo também. Embora também não viva a melhor fase. Ok. Vamos para a lateral esquerda e assim fechar a nossa defesa. A gente destacou os seguintes jogadores. O Ayrton Lucas, convocado para a seleção. O Guilherme Arana. O Juninho Capixaba, do Bragantino. Não tem como fazer destaque e não colocar o Juninho Capixaba. Melhor lateral do brasileiro passado. O Piton, do Vasco. Aí, igualmente, o Marcelo. Você não pode fazer uma lista de laterais esquerdos no Brasil sem citar o Marcelo. O Piqueires, o PK, do Vitória. Outro jogador que vem se destacando. É no campeão brasileiro da Série B do ano passado e campeão estadual. E o Vinha. Tem dois do Flamengo? Tem. É o elenco do Flamengo. Tem dois jogadores, inclusive, com grande chance de desfalcar o clube na Copa América. Quem seriam os seus dois laterais? Dois ou um só? Ah, perdão. O seu lateral esquerdo. Arana. Arana? Com um voto de exaltação ao Piton. Que eu acho que... Não sei como é que o Corinthians abriu mão do Piton. Diante de tantas dificuldades que o Corinthians vem tendo na posição. Vendeu, né? Por 24 milhões de reais. Barato pra caramba. Mas hoje seria titular absoluto no Corinthians. Como é no Vasco. E é um dos melhores jogadores do Vasco. Foi um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro no Vasco. Foi o melhor lateral esquerdo do Campeonato Carioca. Valia um voto no Piton e no Capixaba. Mas eu fico com Arana. Formamos um consenso? Mesma coisa. É bem ofensivo os nossos laterais. É. Passadores? Vai ter técnico também nessa escolha? A gente vai ter. Tem um painel com as nacionalidades de técnico. A minha menção fica pro Piqueires. Um cara importantíssimo também no Palmeiras. Mas eu vou de Arana. E curiosamente não foi chamado pelo Dorival na última data FIFA. Foi o Ayrton Lucas. Foi muito debatido. E tenho certeza que o Atleticano tá torcendo pra não ser chamado na próxima data FIFA. E ele cresceu muito com o Milito. Vendo os jogos e assistindo aos comentários dos companheiros que trabalharam nesses jogos do Atlético Mineiro. Tanto na Libertadores quanto nas finais do Mineiro. o Milito fez um esquema pra que ele aproveitasse o melhor do Arana. Que é a passagem, a ofensividade. Tanto que ele fez gol na Venezuela. Deu duas ou três assistências. Enfim. Tá recuperando o grande Arana, assim. De forma arbitrária a gente estabeleceu que o sistema tático é o 4-3-3. Com certeza. E aí vocês podem escalar o meio campo como vocês quiserem, mas tem uma obrigatoriedade, que é colocar um volante. Então eu vou colocar os... Só um? Não posso suportar esse trombinho? Tô brincando. Pelo menos um volante. Você pode colocar três volantes. Mas pelo menos... Não. É um volante e um meia. E aí se você quer colocar dois meias ou dois volantes, fica a critério. Esses dez a gente tem que escolher um? É. Pode escolher até dois. Mas um é obrigatório. Eu vou encher de volante. Um é obrigatório. Eu vou mostrar os volantes. Isso, hein. Tá bom aí também. Um é obrigatório. Você pode escolher dois volantes, mas um é obrigatório. Tá bom isso aí, hein. Aqui também acho que é uma posição de altíssimo nível. A gente colocou o Aníbal Moreno. É um jogador que não foi convocado ainda pra seleção principal da Argentina, mas foi até a Sub-23 e jogou. Pode ser que seja um desfalque também possível em Copa América. O André, jogador de seleção brasileira. O Caio Alexandre, contratação do Bahia pré-temporada. O De La Cruz, contratação do Flamengo nessa janela. O Fernandinho, que, pô, joga ainda em altíssimo nível. O Pablo Maia, convocado pra seleção brasileira. O Pulgar, titularíssimo do Flamengo. O Tietchê, que nesse momento não tá tão bem no Botafogo, mas acabou de chegar um novo técnico. Pode ser que a situação se reverta pro Tietchê. O Vila Sante, outro possível desfalque em Copa América, aliás, provável desfalque. E o Zé Rafael do Palmeiras. Acho que o Botafogo vai ter um baita volante a partir do meio de ano, que é o Alain, né? Que vem da Arábia, que tava no Nápoles, seleção e tudo. É um baita volante, né? Vocês já querem escolher aqui, ou vocês querem ver os meias? Vamos escolher um, depois eu mostro os meias pra vocês. Um é obrigatório. Depois a gente volta. O André. Pronto. Um é obrigatório. André. O meu é o Pulgar. Tá. Mas o André foi a unanimidade. Então, o André já está na seleção prévia do campeonato. A gente volta depois pra esse painel. Vamos pros meias. Pelo menos um meia vocês são obrigados a escolher. Esse painel também é bem bom, hein? Ó, Alan Patrick. Não é? Bom, bom. Esse painel é extraordinário. Eu vou avisar o meia no ataque. Já estou avisando. Fique à vontade. Tá explicando. Não, você pode até montar... Você pode... Não pode, produção. Porque eu acho que pra esses dois atacantes, esse esquema com esses meias fica melhor, né? Ó, temos um diretor rigoroso aqui. Se não. É que tem muito meia que joga pelo lado aí também, né? É, exato. Pode jogar também. Ó, Alan Patrick. Arrascaeta. Everton Ribeiro. Gustavo. Ah, mas o Escapa não tá tão bem. Sim, não tá tão bem. Mas acabou de chegar um novo técnico. Tem dois gols, evidentemente, né? Tá acordando. É, mas pode ser que ele reverta e atinja o protagonismo de 2022, quando foi eleito o melhor da posição e o melhor do campeonato pelo Palmeiras. Igualmente o Rames. Pá, nesse momento o Rames não é um candidato a ser destaque do campeonato. Mas, cara, pode ser que ele engate uma sequência boa. O Matheus Pereira, que é um jogador... Tá jogando muito. Que joga muito. Muito bom de bom. Qualidade técnica. O Paulo Henrique Ganso. O Pae, que oito quilos mais magro será uma atração ainda maior do que já foi no ano passado. Eu acho que vai sofrer no início sem ele machucado. O Rafael Veiga, que tá voltando a jogar em altíssimo nível. E o Garro, que vem se... Acho que dá pra dizer que vem se tornando o melhor jogador do Corinthians, né? Quem seria o seu meia, o seu camisa 10? Um. Um só? Não, por enquanto um. Depois se você quiser... Vai, bom. Um Arrascaeta. Um Arrascaeta. 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 Então esse meio campo tem André e tem Arrascaeta. Foi unanimidade. Agora a terceira peça. Agora vocês escolhem a terceira peça entre volantes e meias. Quer trazer de volta o painel de volantes? Ou vocês já têm a opinião formada? Eu tenho, mas vai ser bem diferente dos meus colegas. É assim, eu não tiraria o Vila Sante. O Delacruz também é difícil tirar, mas o Vila Sante... Entre Vila Sante e Delacruz, é óbvio que eu acho que talvez o Delacruz seja um jogador mais renomado e tal. Mas analisando a temporada no Brasil, o Delacruz acabou de chegar. O Vila Sante fez um Brasileirão ano passado espetacular pelo Grêmio. Você pode pôr dois meias. Não, eu colocaria o Vila Sante no meu time. Eu faria André, Vila Sante e Arrascaeta. E você, Arantes? Como eu escolhi o Pulgar, eu jogaria com o Rodrigo Garro e Arrascaeta. Garro e Arrascaeta. Ah, e você? Você, Andrade, dá um voto que não... Se tiver um triple simpático, o Âncora dá o voto de Minera. É. Então, o meu terceiro de meio de campo seria o Rafael Veiga. Pra deixar o triple simpático. E eu queria dar um quadro pro empate votando no Delacruz. Como é que faz, Aline? Eu queria dar um quadro. Miguel, a gente não vai deixar você votar, porque a gente já sabe quem você vai escolher. Mas eu tenho que decidir entre Vila Sante, Garro e Veiga. Eu vou de Veiga. Eu voto de Minerva. Então, o meu campo tá formado. Com o André, Veiga e Arrascaeta. Vamos agora ao ataque. Vocês, obrigatoriamente, vão ter que escolher um centroavante. Pode jogar com dois centroavantes, mas um centroavante é obrigatório. Tá, né? Nós somos todos Arthur e Jorge. E pelo menos um ponto. E pelo menos um jogador que atua aberto. Pobre André. São dois pontas e um centroavante? Você pode escolher dois centroavantes e um ponta. Ah, tá. Mas, obrigatoriamente, você vai ter que ter um ponta e, obrigatoriamente, um centroavante. Tá bom. Ponta, assim, jogador que atua pelos lados, né? Por exemplo, o Lucas Moura. Ele pode atuar centralizado, pode atuar pelos lados, mas tá aqui como atacante. Esse painel tem o John Arias, o Bruno Henrique, que não vive a sua melhor fase, mas é o Bruno Henrique. O Everton Cebolinha, o Elinho do Bragantino, o Júnior Santos do Botafogo, o Lucas Moura do São Paulo, o Luiz Fernando, que vem se destacando no Atlético Goianiense. Como eu disse, a gente olhou os 20 elencos da Série A. O Luiz Henrique, maior contratação da história do futebol brasileiro, o Paulinho do Galo e o Soteudo do Grêmio. Ah, mas eu quero um que não tá aqui. Tem problema. Quero votar no Romero, quero votar no Rato. Não tem problema. Fiquem à vontade. Quero votar no Pavon. Fiquem à vontade. Querem ver o do centroavante também? Sim. E já ir direto pro trio? Ou querem escolher o obrigatório? Eu escolho o Arias. Eu também. Obrigatório o Arias. O Arias é o obrigatório. Sim, sim. Então o Arias já tá na seleção, já pode escalar. Porra. Vamos agora para o centroavantes. Cara, esse painel tá pesado esse ano também, hein? Tá pesado. Borré, Caleri, Germancano. A gente colocou o Deverson. Sim, senhor. O Deverson é uma atração do Campeonato Brasileiro. E ele mete gol, pô. Nossa, que painel é esse, rapaz? Diego Costa, Hendrick, Flaco Lopes, Hulk. Ó, e o Flaco tá aqui, cara. É bem sintomático da temporada que ele vem fazendo, né? Tem 11 gols, 18 jogos e 28 finalizações, cara. Não, mérito total, merece, merece tá aí. Pedro, Tiquinho, Ener Valencia e o Verrete. Esse painel é... Ó, ficaram de fora alguns. Yuri Alberto, Pablo. Então fique à vontade de escolher o centroavante que quiserem. Ai, cara. Vamos primeiro pro obrigatório. O centroavante que tem que tá, que não pode faltar. O Hulk. Hendrick. É que o Hendrick, eu não ponho porque ele vai embora. É o meu critério. Esse é esse o meu critério. Tá bom. Ele não vai jogar o campeonato todo. Já sabemos disso. Valeu ele fazer parte do painel, porque o Hendrick é o Hendrick, tem feito tudo o que tem feito. Mas como ele vai sair, então fica no painel, já tá de bom tamanho. Então o Hulk ficou... Ener Valencia. O seu é Ener Valencia, não o Hulk. É o Ener Valencia. Ener Valencia. Tá. Então o Hulk foi por dois votos a um. Agora a gente vai eleger o jogador que falta, né? Que pode ser um centroavante e pode ser um jogador de lado. Quem seria o seu? Mas então temos Arias e Hulk e tem que escolher um terceiro. O terceiro. O meu é o Paulinho. Quer votar o painel? Volta. Volta o painel. Volta o painel. Eu tô na dúvida entre o Pedro e o Paulinho. Você já votou no Paulinho? Eu voto no Paulinho. Eu tô na dúvida entre o Pedro e o Paulinho. Porque eu acho que com o Arias você consegue usar o Hulk e o... Usaria. No meu time hipotético conseguiria usar o Hulk e o Pedro com o Arias. Ou o Paulinho fazendo dupla com o Hulk e o Arias. Cara, eu vou com o Paulinho por ter sido o artilheiro do Brasileirão ano passado. Vai. É o meu critério. Eu acho que ele entrega uma questão física também que ajuda muito. Como eu sou muito retranqueiro, eu preciso que um atacante marque ele também. Mas o Arias também faz isso, né? Sim, junto com o Arias. Quem seria o seu? Seu voto vencido, mas eu vou de Lucas Moura. Sem problema. É legal. Merece o voto também. Se a memória não me falha, ficou assim. Bento, Samuel Xavier, Fabrício Bruno, Murilo e Arana. André, Veiga e Arrasca. Perfeito. Arias, Hulk e Paulinho. Um baita de um time. A gente vai montar esse time no campinho pra vocês visualizarem. E vamos debater sobre os treinadores, né? Os treinadores, a gente fez um painel... O Fluminense é o time que tem mais, não é? O Fluminense tem a Arias e André... E Samuel. E Samuel. Três jogadores. Bem lembrados. Não, o Galo também. Arana, Paulinho e Hulk. Arana, Paulinho e Hulk. Agora, com o técnico pode ser que... Olha, esse é o painel de treinadores. A gente tem o Abel Ferreira, português. O Voivô, do argentino. O Cláudio Tencati, no Criciúma. O Diniz, no Fluminense. O Renato Gaúcho. Pedro Caxinha, português, do Bragantino. O Léo Condé, do Vitória. O Carpini, no São Paulo. Roger Machado, no Juventude. O Luiz Fernando Iubel, no Cuiabá. Interino. O Gabriel Milito, argentino, no Galo. O Ramon Dias, argentino, no Vasco. Eduardo Cudê, no Internacional. O Jair Ventura, no Atlético-Iranense. O Rogério Senne, no São Paulo. No Bahia, perdão. Olha o ato falho. O Antônio Oliveira, no Corinthians, português. O Tite, no Flamengo. O Fernando Seabra, no Cruzeiro. O Cuca, no Furacão. E o Arthur Jorge, no Botafogo. São oito treinadores estrangeiros. Oito argentinos e quatro portugueses. Quatro argentinos e quatro portugueses e doze brasileiros. Que começam o campeonato. A gente sabe que esse painel, quando terminar a competição, vai estar todo zoado, todo diferente. O Abel vai estar. O Abel vai estar. O Abel vai estar, acho que o Diniz vai estar. E o Voivoda vai estar no Fortaleza. E o Voivoda vai estar no Fortaleza. Eu falei do Abel, porque é o meu voto, é no Abel. É, o meu também. Abel. Abel. Bicampeão brasileiro. E eu acho que é o técnico que mais controla elenco, assim. Como ele está há muito tempo no cargo, ele é bom. Então, cara... Resultados... É isso. Ele tem um controle absurdo sobre o elenco, troca jogador. Até quando ele erra, ele acerta. Ele parece ter controle de tudo, né, Ana? De tudo, é. Agora, esse painel é bom? Ele desperta suspiros, como vocês tiveram ao ver os volantes, os centroavantes, os goleiros. Eu gosto. Eu também. Também acho, sabia? Também. Volta lá o painel de técnicos, por favor. Eu acho um painel muito bom também. E diferente, né, cara? São treinadores muito diferentes. Tem jovem, tem experiente. Agora, tem muito caro experiente, né? Muito. Muito caro experiente. Se a gente for ver bem aí, tem bastante caro experiente. Agora, se você pensar a experiência em brasileirão, assim, treinador que já venceu o brasileiro, você tem, como técnico, você tem o Abel Ferreira, você tem o Tite e o Cuca, cara. Três só. E o Rogério. O Rogério no Flamengo. Quatro treinadores só que já ganharam o campeonato. Só quatro, cara. Mas tem, assim, por exemplo, o Abel ganhou Libertadores, Diniz Libertadores, Renato Libertadores, Tite Libertadores, quem mais? Assim, eu ganhei o Brasileirão de pontos corridos. O Boca Libertador, é assim. Quatro. Dos vinte. Mas você tem muito técnico vencedor, é isso que eu quero dizer, assim, né? Sim, 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 sim. Ó, a nossa seleção prévia... O Ramon já ganhou Libertadores também. Verdade, pelo River, né? Nossa seleção prévia pra vocês. Ficou assim, ó, na tela. Bento, Samuel, Xavier, Fabrício, Bruno, Murilo, Guilherme Arana, André, Rafael, Veiga, Rascaeta, Paulinho, Hulk, João Arias e Abel Ferreira. Esse time conseguiria ser... Gostar de treinar esse time? Você acha que não? Não, não, eu... Com certeza. Tô achando esse meio campo muito solto pro meu gosto. Muito solto pro meu gosto. Também. Vocês... Vocês acham que esse time, por exemplo, conseguiria ser competitivo numa Copa América? A reunião dos melhores jogadores que atuam no Brasil seriam competitivos numa Copa América? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim também. Sim. A gente ia ganhar todos os jogos de 4x3. É que eu acho difícil encaixar o Veiga com a Rascaeta no meio campo. Ainda mais com dois pontos. Eu acho que tem mais ou menos a mesma característica. Esse time não é pra julgar. É, claro, claro. São os destaques do campeonato. Não precisa ter o preciosismo de como seria taticamente. É só uma reunião de jogadores. O Bela Cruz seria muito mais adequado. Eu até votei no Vila Sante por isso também. Exato. Taticamente, sem dúvida. Tá aí, Debate Esportivo. Escolheu os melhores jogadores aí do Campeonato Brasileiro 2024 e também os melhores técnicos de 2024. São oito estrangeiros e doze brasileiros que vão disputar esse ano o Campeonato Brasileiro. Espero que seu time esteja lá entre os quatro e com vaga na Libertadores para 2025. Um abraço a todos. Deixe o joinha, o seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva para dar uma oral e até o próximo vídeo.